Olá, estou chegando com as informações nessa segunda-feira, Dia do Trabalhador. Neste final de semana, a Polícia Rodoviária Federal tirou de circulação aqui pela BR-230 a grande quantidade de munições que estavam vindo do estado do Maranhão. Segundo as informações do motorista que trazia essas munições de forma ilegal e seria distribuído aqui no estado do Pará. Então, com isso, os policiais, ao avistar aquela picape, deu voz de parada ao motorista e logo em seguida já foi afirmando que estava transportando munições no bagageiro da caminhonete. Então, com isso, os policiais fizeram ali a avistoria e colocaram ali uma grande quantidade de munições toda ilegal. 7.500 munições de calibre .22, 1.525 de calibre .36, 2.800 de calibre .28, 50 de calibre .44, 799 de calibre .20, 770 de calibre .32, 50 de calibre .36. Totalizando aí 13.194 munições que estavam sendo transportadas ali do estado do Maranhão e ia ser distribuído aqui na cidade de Marabá, aqui no estado do Pará, porque o motorista não afirmou realmente onde seria distribuída essa grande quantidade de munições. Mas foi tirado de circulação aí pela Polícia Rodoviária Federal, aqui pela BR-230 Transamazônica. O condutor do veículo foi conduzido até a secção de Polícia da Folha 30 de Nova Marabá, onde já está à disposição da Justiça por transportar munição ilegal. de Marabá, Santana Gomes.